Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje, eu vou dar a vocês uma indicação de livro para vocês lerem. Isso mesmo, livro. Tem gente que ainda lê livro. E eu sou particularmente muito fã de livros. Nesse vídeo de hoje, eu quero indicar um livro para você que tem uma doença autoimune, quer saber mais sobre o protocolo Coimbra, tratamento com doses altas de vitamina D, desenvolvido pelo professor doutor Cícero Gale Coimbra. Se você quer entender como funciona o tratamento e também gostaria de saber de história de pessoas que fazem o tratamento com diferentes doenças autoimunes, é uma baita oportunidade para você ler o livro que foi criado pela Leda Aldebes. E esse livro é leitura obrigatória para quem quiser entender melhor sobre o tratamento. Você pode encontrar o livro da Leda pelo nome dele, que é Além da Vitamina D, por exemplo, no site da Amazon. E até se você tiver o Kindle, ele faz parte da coleção do Kindle. Você pode adquirir o livro físico também, tanto pelo site da Amazon, quanto pelo site além-da-vitamina-d.com.br. Como eu disse, a autora do livro é a Leda Aldebes. A Leda é essa moça aqui muito simpática que tem aqui na foto. A Leda tem uma história de luta a vida inteira. Ela é uma pessoa que tem aí algumas doenças autoimunes que ela foi acumulando ao longo da vida dela. E ela é uma lutadora desde que ela está dentro da barriga da mãe dela, porque os pais dela moravam no Líbano, a família dela morava no Líbano. E como estava o país em guerra, eles foram procurar uma vida melhor e vieram para o Brasil. E a Leda estava dentro da barriga da mãe dela nesse período e nasceu pouco tempo depois. E aí, ao longo da vida, o livro conta ali a história da Leda e vai mostrando como a doença autoimune foi se manifestando na vida dela. E a situação dela vai se complicando ali ao longo do tempo. Principalmente mostra que ela teve complicações por estar fazendo tratamento convencional. Teve uma hepatite medicamentosa. E é interessante dizer que quem foi uma pessoa que ajudou a Leda nesse sentido, ela recebeu ali a ajuda de várias pessoas durante a vida dela. Uma das pessoas foi a minha irmã, a doutora Bianca Urpano. E a Bia acabou aparecendo aí no caminho da Leda. E, por intermédio da Bia e do João, que é o marido dela, a Leda acabou conhecendo o protocolo Coimbo e começou a fazer o tratamento. Mas eu vou deixar pra vocês lerem a história da Leda, que ela é muito interessante. E traz muitas informações valiosas aí sobre como é o início do tratamento com a vitamina D. A Leda, ela é paciente do protocolo Coimbo desde 2013. E ela voluntariamente acaba contribuindo muito para as pessoas que fazem o protocolo. Porque ela é administradora de grupos do Facebook, de pacientes que fazem o protocolo Coimbo. Então ela ajuda a trazer muita informação para as pessoas. Ela também é administradora do perfil do Instagram. Tem ali mais de 100 mil seguidores, que é o vitamina D.protocolo Coimbo. É um perfil que traz muitos depoimentos de pessoas que fazem o protocolo Coimbo. Traz informações relevantes para quem quer fazer o tratamento. E ajuda muita gente, principalmente no início do tratamento, a conseguir se adaptar às mudanças necessárias. E o protocolo Coimbo foi aí um caminho que ela encontrou para voltar a ter uma vida o mais próximo do normal possível, mesmo tendo uma doença autoimune. Como a gente sabe, é um tipo de doença que ainda não tem cura. O mais interessante é que a Leda conseguiu reunir relatos de várias pessoas que fazem o protocolo Coimbo com diversas doenças diferentes. E também ela trouxe a visão de médicos que fazem o protocolo e também de familiares e pessoas com doença autoimune. Tem histórias ali que são muito emocionantes e que fazem a gente, muitas vezes, repensar muita coisa na nossa vida. Eu acho que o livro vale a pena também por conta disso. E a gente vê como que o trabalho do doutor Cícero Gale Coimbo acabou modificando a vida de muita gente. Eu também tive o prazer de contribuir com uma das histórias ali do livro da Leda. Inclusive a minha primeira história do livro. Mas tem ali inúmeras histórias incríveis que acho que vale muito a pena a leitura. Outro ponto muito legal do livro é que o prefácio foi escrito pelo próprio doutor Cícero Gale Coimbra. Nesse prefácio, o doutor Cícero mostra um pouco sobre como que está a medicina hoje e também fala sobre como a vitamina D mudou a vida das pessoas com doença autoimune e também como ele começou o tratamento. Então nesse prefácio ele traz ali um panorama geral sobre os mais de 20 anos que ele já vem aplicando esse tratamento com doses altas de vitamina D para as pessoas que têm doença autoimune. Vou aproveitar e vou ler um trecho aqui do prefácio para vocês terem uma ideia de quão interessante é essa visão do doutor Cícero sobre a questão da medicina atual. O prefácio começa assim. É com muita satisfação que escrevo o prefácio além da vitamina D. Trata-se de uma valiosa compilação de depoimentos de médicos, pacientes e pacientes médicos descrevendo uma nova medicina. Aquela que busca o controle total da doença por meio do combate às suas causas. Não aquela em que aos poucos minutos de consulta o paciente deixa a sala do médico com a prescrição de produtos farmacêuticos, mas sem a esperança de evitar o acúmulo de sequelas irreversíveis ao longo dos anos. É particularmente encantador o relato demonstrativo de empatia de médicos que passaram a buscar proporcionar aos próprios pacientes o mesmo benefício que na condição de pacientes eles mesmos alcançaram. Recebendo em nossa clínica Médicos do Primeiro Mundo, interessados em nosso protocolo para autoimunidade, espantou-me saber que um médico generalista em um país como a Alemanha pode chegar a atender entre 60 e 90 pacientes em um único dia de trabalho. Não se pode ensejar que médicos venham a ser confundidos com vendedores de medicamentos, mal lhe sendo permitido o tempo necessário para o preenchimento de uma prescrição. Como se encontra documentado nesse livro, após anos de sucessivas trocas de imunossupressores provocadas ou por perda do efeito benéfico ou pelo surgimento de efeitos colaterais graves, muitos pacientes buscaram tratamento com a vitamina D como último recurso, muitas vezes depois de já haverem abandonado a si mesmos ao curso natural da doença, decididos a evitar o sofrimento inerente aos efeitos colaterais dos medicamentos convencionais. Outros receberam de seus médicos a notícia que nada mais podem lhes oferecer, pois todo o arsenal terapêutico que tinham disponível se esgotou após o término do efeito benéfico transitório de cada recurso sucessivamente empregado. Esses depoimentos trazem esperança cada vez mais concreta de que a assim chamada medicina baseada em evidências inevitavelmente será e progressivamente está sendo substituída pela medicina baseada na etiologia, ou seja, fundamentada no conhecimento dos mecanismos e no combate à causa da doença. Conhecida causa pode-se não somente tratar com eficácia a própria doença, mas possibilitar que pode haver de melhor a prevenção, evitando-se a explosão de doenças a que assistimos mundialmente na atualidade. Vivemos em um mundo de doentes no qual já em 2017 60% da população era portadora de pelo menos uma doença crônica e 45% era portadora de múltiplas doenças crônicas, conforme verificado naquele ano nos Estados Unidos. Não é possível evitar-se que mais pessoas adquiram doenças sem afastá-las dos agentes causadores. É uma grande pena saber que tanto sofrimento e tantos gastos públicos e privados poderiam ser evitados, utilizando-se medidas simples e não onerosas ocultas da classe médica e do público em geral. É imprescindível desvendar o conhecimento das causas ao médico comum. E aí ele continua. Então o doutor Cícero traz aí uma visão que ele acredita que a medicina ainda vai mudar muito e para melhor nos próximos anos. O doutor Cícero é bem otimista nesse sentido, que os médicos vão deixar só de tentar remediar a doença e passar aí a tratar a causa das doenças e prevenir o aparecimento de outras doenças. Fica então aqui a minha recomendação do livro da Leda e espero que vocês gostem da leitura. Depois vocês podem colocar nos comentários se vocês já leram o livro da Leda ou se vocês ainda estão pretendendo ler esse livro porque ele traz histórias ali que são valiosíssimas, com muito conhecimento e também histórias muito emocionantes. Hoje mesmo fui ler o livro ali, fui relembrar algumas histórias. Fiquei emocionado de ver o quanto a vida das pessoas se modificou totalmente com o tratamento. Então, tratamento que acredito bastante, acredito que pode mudar muito a vida das pessoas com doença autoimune. Espero aí que vocês gostem da leitura. E para quem se interessou em adquirir o livro da Leda, vou deixar um link na descrição aqui do nosso vídeo para que você possa acessar. Ele está presente ali no site da Leda para comprar, também na Amazon. Então, vou deixar ali as opções para vocês que quiserem dar uma olhada no livro e fazer a leitura dessa preciosidade. E agora, se você quiser entender mais sobre como que funciona o protocolo Coimbra, mais sobre a história do protocolo Coimbra, sobre quais são as doenças autoimunas que podem ser tratadas com o auxílio da vitamina D, vou deixar aqui para vocês o vídeo que eu coloquei novo sobre o protocolo Coimbra e muito interessante para você que quer entender melhor sobre esse tratamento. E até a próxima.